Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí como adicionar uma música de fundo a uma narração, a um áudio de narração isso no Audacity, tá? Pra transformar aí uma narração, tá? Uma simples narração só com voz, por exemplo em uma narração com música de fundo, beleza? Então eu recebi aqui essa pergunta de um amigo internauta que é o René Descartes, ele escreveu mais ou menos assim Beleza amigo, show o vídeo, como você faz para baixar só um pouco determinado trecho para alguém narrar algo durante a música e depois que terminar você aumentar a música novamente? Aí ele fez essa pergunta aqui, essa pergunta ele fez em um vídeo tutorial do Audacity então eu imagino que ele esteja perguntando como fazer isso no Audacity, tá? Lembrando que isso dá pra fazer em qualquer, quer dizer em qualquer não, mas eu acho que na maioria dos editores aí de áudio e também editores de vídeo, como o Sony Vegas, no Sony Vegas dá pra fazer isso também tranquilamente, tá? E depois exportar o áudio para MP3 Beleza? Então a gente tá aqui com o... Audacity aberto, então a gente vai fazer isso aqui Bom, eu tenho aqui os dois áudios que eles estão separados, tá? Eu tenho aqui a narração e... deixa eu ver se eu não tô falando besteira É pra ter, deixa eu ver aqui, ó Eu tenho a narração e tenho o áudio, então eu vou colocar os dois aqui Cliquei aqui e arrastei para o editor aqui de áudio da Uau da Siri Então ele já ajustou aqui, ó Em duas tracks diferentes Então se eu colocar aqui pra rodar agora, reparem pra vocês verem Os dois áudios, ele vai tá numa altura igual Então reparem que a altura do som, ela até atrapalha um pouco você ouvir o que está sendo narrado Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou mostrar como deixar a música um pouco baixa Então pra isso, o que eu vou fazer? Eu vou... Bom, primeiro aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar a música tocar um pouco, tá? E a narração, ela vai vir... Vai vir um pouco depois, depois de alguns segundos Então eu vou colocar aqui, ó Vou usar essa opção aqui pra eu arrastar o segundo Primeiro eu tenho que ver aqui qual que é o... Qual que se trata de narração e qual que se trata do... Tá, então agora a gente sabe que o de baixo é narração e o de cima é o áudio Então eu vou clicar aqui e arrastar Beleza Aqui com o ponteiro com a rodinha do mouse, segurando o control, eu posso dar zoom, ó pessoal Pra ficar mais fácil Reparem aqui que agora ele vai começar a música e depois de alguns segundos ele vai Começar a narração Beleza, até pra gente puxar um pouco pra não demorar muito pra começar Vamos ver agora Beleza, agora ficou mais ou menos Então agora deixa eu cortar o resto do áudio porque como é a título de exemplo só Se eu cortar o áudio vai ficar mais fácil de eu trabalhar, cortar o resto aqui, tá? Cortei aqui Aqui também uma parte que eu vou aumentar no final Aí Vamos dar mais um zoom aqui, ó Seguro o control e rodo o mouse Tá Beleza Então aqui a gente sabe que é o ponto que a música tem que diminuir Tá Bem aqui, ó O ponto que a música tem que diminuir Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cursor aqui, pessoal, ó Esse cursorzinho aqui, ó Que é o Envelope 2 Tá Ou o F2 Também ele vai Deixa eu apertar o F2 aqui Ele vai pegar também Aí eu vou Dar um clique aqui E vou dar um clique um pouquinho mais pra frente, ó Tá E aqui eu deixo a velocidade O volume Na altura normal Tá E aqui ele vai baixar um pouquinho, ó Se eu pegar esse pontinho aqui Tá vendo esse pontinho aqui, ó Eu pego e diminuo um pouco Aí aqui eu vou fazendo o controle Se eu deixar muito baixo eu venho aqui e aumento, tá? E aqui eu posso fazer isso aqui também, ó Fazer um fade aqui Tá Então vamos ver como é que ficou aqui desse jeito Vou mudar o cursor aqui, ó Pra eu clicar aqui Repare que a música ela ficou um pouquinho alta Então Pra eu continuar mexendo eu vou aqui Clico no cursor novamente, ó Ele já tá aqui o pontinho, ó Então vamos baixar mais um pouquinho Beleza Agora a gente vem aqui Olá meus webespectadores Começando mais um vídeo aqui Reparem que agora a velocidade A altura ficou perfeita, ó Ele começa alto Olá meus webespectadores Começando mais um vídeo aqui Do canal de Cascong E nesse vídeo vamos trazer aqui Mais um react aqui pra vocês E é de um vídeo que tá rolando O Facebook E eu resolvi fazer um react aqui Desse vídeo pra vocês É um motorista bem inusitado Reparem que aqui, ó Ele dá uma... A gente pode aproveitar aqui Nesse espacinho Que demora um pouquinho pra falar Eu posso aumentar o volume da música aqui de novo Daí pra isso que eu vou fazer Eu vou dar um clique aqui, ó Quer dizer, não pode esquecer De pegar o cursorzinho aqui, ó Vamos dar um clique aqui Vamos dar outro clique aqui Tá? Vamos dar um clique aqui Que é bem aqui próximo aqui, ó E bem na hora que começa Eu dou outro clique, ó Aí o que eu vou fazer? Eu vou erguer um pouco isso aqui, ó Reparem aqui, ó Opa E tá aqui de novo, ó Vamos ver como ficou isso aqui Vamos lá Resolvi fazer um react aqui Desse Aqui ele acabou baixando o volume aqui Então vamos aumentar novamente aqui E tal, beleza? Eu não vejo aqui Tá rolando o Facebook E eu resolvi fazer um react aqui Desse vídeo pra vocês É um motorista bem... Reparem que aqui no ponto Ele deu uma... Aumentou um pouquinho o volume Tá? E a gente pode voltar aqui Ao jeito que tava antes Beleza? Esse vídeo pra vocês É um motorista bem inusitado ali Que ele tem uns trejeitos ali Pra trocar de marcha, né? Que ficou bastante interessante Beleza? Agora aqui no final Ele tem um... Um restinho de som aqui, ó Um restinho de áudio Aqui o que eu poderia fazer? Eu poderia voltar novamente O volume ao normal Vamos cortar um pedacinho aqui Pra não ficar tão... Agora o que eu vou fazer? Vou pegar aqui novamente o cursor aqui, ó E aqui eu vou suspender Tá? Aí no momento que chegar aqui Que terminar Ele vai simplesmente Aumentar o volume ali Então vamos testar Ninguém fala nada Mas só pra... Vamos voltar aqui Aumentou Aí pronto Aí se você quiser Até abaixar ele Pra ele não terminar no seco Você pode fazer o mesmo procedimento, ó Então vem aqui Tá? Adiciona aqui um No finalzinho Pra ele não terminar no seco Pra ele ir abaixando Beleza? Vem aqui, ó Deu uma erguidinha Agora vai Baixando até... Até zerar Coisa simples, pessoal Não é difícil, tá? É isso aí, então Aqui você tem o projeto Agora a gente vai exportar ele Pra MP3 Pra exportar você vai segurar aqui o Shift O Ctrl E apertar o E Ele vai aparecer aqui, ó A janelinha Aí você escolhe que é MP3 Lembrando que Pra você salvar MP3 no Audacity Você tem que ter aquele... Aquela DLL Tá? Senão ele não vai salvar Tá? Mas se você não tiver a DLL Você pode baixar a DLL gratuitamente Aí em qualquer site Ou você pode salvar em um... Um WAV Tá? É... É a WAV, isso mesmo Vamos salvar aqui na área de trabalho Então Vamos colocar aqui, ó Teste 1, 2, 3 1, 2, 3 Pra gente ver como é que ficou Um OK Tá? Outro OK aqui Aí ele vai aparecer aqui Que tá renderizando Coisa simples Vamos ver agora aqui na área de trabalho Como ficou o áudio Aqui, ó Teste 1, 2, 3 MP3 Então vamos dar um... Enter aqui Olá meus web espectadores Começando mais um vídeo Aqui Do canal de Cascong E nesse vídeo Vamos trazer aqui Mais um react Pra vocês E é num vídeo Que tá rolando O Facebook E eu resolvi fazer Um react Aqui desse vídeo Pra vocês É um motorista Bem inusitado Ali Que ele Tem uns trejeitos Ali pra trocar de marcha Que ficou bastante interessante O vídeo Ficou bastante engraçado E a gente vai ver Junto esse vídeo Tá? Então ele foi flagrado Aqui por um passageiro Reparem aqui Como é interessante O jeito que ele Troca as marchas Aqui Opa Deixa eu colocar Meu fone de ouvido Aqui antes Se não Como é que eu vou ouvir Se bem que é ouvido Ninguém fala nada Mas só pra Vamos voltar aqui Aumentou Diminuiu Aí foi a parte Na hora que eu cortei É isso aí Então pessoal Se ficou alguma dúvida Escreva aí nos comentários Que eu vou tentar ajudar Ou tentar fazer um outro vídeo melhor Ou tipo Fazer um vídeo só Sobre a dúvida Então se você gostou Deixa o seu gostei Se te ajudou De alguma forma Deixa o seu gostei E se inscreva no canal Aqui pra acompanhar Os próximos tutoriais Os próximos vídeos A gente joga bastante Games das antigas Aqui também Games de Android Tá? Então fica à vontade Aí para explorar Os novos conteúdos Do canal A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E um beijo do nego E um beijo do nego E um beijo do nego E um beijo do nego